Fala minha família, como é que cês tão, belezinha? Só pedindo pra cês deixar o likezinho, rapaziada Porque se não tem like, o YouTube não divulga os vídeos, mano Então é isso, curte o vídeo que tá bacana pra caramba E dá leite Fala minha família, como é que cês tão? Lulu da bolota, o hit É pra cês dar risada hoje Que o bagulho vai ser colheita, bolotona Até na última ela vai matar E o Tibinha tá no mid pra fazer o controle de grupo Deixa eu ver um negócio aqui Ah não, tá suave o Tibinha Só tem eu e você de AP Acaiça um pouco o AP também ali Então vai que ele faça a letalidade, né? Ah, velho, por Deus do céu Joga direito, velho Vem com essa bola que eu pego e prendo o cara E nós... Bora, tô indo Pô, os caras já tá me clicando, velho Eu não sabia que item da Django que eu comprava Calma, velho, não precisa estressar, não Se você tá com o item da Django azul E você tá de bolota E você passa pelo mato, vai ganhar move speed? Quando tá com a bola ativa? Não sei, vamos descobrir Acredito eu que... A ideia é que sim, né? É, tem essa também É que normalmente os caras que não vai fazer Nunu Eles fazem o verde, né? Porque Nunu eles fazem tanque Eu vou fazer o novo FWP, eu sou louco É, não, 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 não Que foapê o quê? É, que foapê o quê? É, que foapê o quê? É dano? É dano? Sim, sim, é tanque, ela é tanque não Ah sim, se fosse possível de ela Eu acho que eu faria tanque, Timinho Sem você É Porque tanque é da hora, mano Você ganka toda hora E faz a Django e brau É que eu vou falar pra você Eu acho que tanque é mais... É melhor fazer a Django de tanque Do que de... De AP Porque de tanque Você tem aqueles item Brasa de Bami Que aí limpa a Django em ar e tal E coisa O AP Pro tanque Não muda muita coisa Tipo na limpeza da Django Eu acho, na minha opinião Ó, o Lee Sin tá fazendo Já que eu vou sair Ele pode jogar level 3 Eu não bote aí Nem você, viu? Não, mas eu tenho O meu melhor amigo assim Que tá me dando cover, rapaz Eu... Aí não, né? Pensa um pouco, né? Rodela ele Pega ele Tocou, tocou Na moral? Eu não sei se vai dar bom, não Mas eu vou levar pra você Bora, bora, bora Pega, pega, pega ele Ah, eu não errei isso Não é, Tibia Nossa, velho Ele vai ganhar de nós, velho Ele vai enfrentar nós dois E vai ganhar isso mesmo Mentira É que ele tem o bagulho lá, Tibia Auto-taque Meu Deus O quê? Eu não sei nem bem o que fazer Eu vou esconder minha cara de vergonha, velho Ele conseguiu enfrentar nós dois, velho Nós dois não perdeu vida Nada é possível Será que ele tá aqui? Eu vou invadir ele Não, não Ele tá lá no blo dele, velho E eu vou lá, velho O quê? Você vai invadir mesmo? Vai comigo, vai comigo Eu vou lá, eu vou direto Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ele deu bem, ele deu bem Ele deu bem Calma aí A gente não vai fazer aqui matar A gente, olha o IV que você vai perder lá, time Não, não, não Olha aqui Usei o Pink, usei o Pink, usei o Pink Cara, ele já tá com ele, né? Eu vou, tá? Velho, ele tá dando um saco Ah, tá achando que é quem? É, ô, ô, Lê Calma lá, né? Calma lá Mas ele curou demais Ele não perdeu vida ali, velho Naquela hora ali, velho Eu tô até agora acreditado, ô Tibinha Você não fez corte e cura? Ô, 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 ô Que que é esse dragão do... Tá louco? Velho Flechou, flechou, flechou O Lississipa tá vindo aqui na Orangueja Ô, Wesley Já agradeço você, velho Ele tá indo Eu não posso ir aí, velho Eu tô sem spell, velho Eu tô indo, tô indo, tô indo Tá todo mundo aí Aqui você pode sair, pai Até a Lanx tá vindo aqui Mas dá bom ter a aula dela Eu acho que dá, hein Eu acho que dá, hein Se você matar ele Ele aprende a lição dele Ele Oh, parece um opalão Isso aí, filho Tá, tá, tá Tá duro O opalão? Pelo amor de Deus Pensa no opalão Vou jogar gelinho Aqui, aqui, aqui Ele tá aqui, ó Ele tá aqui Vou dar a volta Opa, peguei Opa Pega esse dragão Bom, tô com cinco na colheita Relaxa Mas o cara pegou aqui, velho Relaxa Relaxa, relaxa O que que tá fazendo aí o trash, velho? Eu Passou a tomar o farmado, velho E, 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 e Bixi Mas eu tô Agora o foco do farm Porque eu voltei muito no game Tô 3 barra 1, tá louco? Não, mas eu não, velho E esse cara Ah, e eu vou focar no mid, viu? Porque esse cara não tem flash E pra ele sair do gang Ele tá lascado, esse maluco aí Eu não vou usar nem spell pra puxar, velho Eu vou ficar só batendinho Será que tem cara aqui com os script pra não virar bola? Igual o Usai, eu lembro do Usai Não, acho que Sei lá Mano, porque esse aqui é duro, hein Esse campeão é duro, tipo Duro, duro Não, mas o Usai é mais Tá bom Ele pegou nível 6 Eu tô no começo do 5 ainda Oh, louco Ah, vai, vai, vai limpando aí Tá puxando, tá puxando Vem, vem, vem Vem que é morte É, mas eu preciso dar B Tô com 2, 400 de gold depois desse campo aqui Ah, então vai Então vai lá Eu vou puxar, então Desgraça Ai, ai Eu não vou te ajudar não Ele usou o Ward aqui, velho Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus do céu, velho Era pra sair, pô, olha o sinal Tô, tô mandando Tô mandando sinal faz tempo Olha meu gold É verdade, não Aí eu tenho que concordar com o dela Aí ele foi muito nenê Não, eu tô mandando sinal pra ele Faz mó coda pra ele sair, pô Bom, o Aurelion usou o ult Mas ele vai voltar e tá sem mana Ele continuou Tipo, é a mesma coisa de você mandar sinal O cara ignora o sinal Parece que ele entrou nas opções do LoL E tirou os sinais, tá ligado Ai, ai, velho Rodela, pega o dragão Esse jogo tá complicando Eu tô sentindo Porque eu tô sentindo uma pressão A vida de Stake, Rodela A vida de Stake, Rodela Não, tá suado Tô começando com a suada Eu tô com o item aqui Vamos no boss Vé, eu tô perdendo um monte de farm Jesus, amado Essas todas as calcas Que tá aí Eu tô perdendo toda farm, viu Vé Ele ajudar a pancha Ir na jump Te ajudar Pega essa mulher Eu tô descendo junto, velho Pra dar certo mesmo Tem um rato aqui E aí Não, acho que ele saiu Saiu bosta Duvido Ele saiu Deu tempo desse aí Deve ter dado Ai, tá lá Tá lá na torre Nossa A caixa de Static já, filho Ó o Lee Sin Cipá Sim, sim Ele é o Ardol Dragão Eu faço as rifts Doar serem bem nais Não vai pegar esse cara aqui, não Dá pra pegar o mid, velho Morreu Toma a bolota Toma a bolota Não, ele flechou Ele flechou E deu pra virar, velho O cara quer fazer o dragão ou ti, velho? E a cabeça? Já que entra aqui Não, não, faz dragão Faz dragão Porque eu tô mal farmado Eu tô, 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 tô Lascado aqui Polícia e Robins aqui Tranquilão, né? Tem que acertar o quê Certinho Não, não, não vem Não, não, não vem não Você tá de Nunu, velho Nunu também tem Não vem comigo É pro vídeo não, velho Ele tá me ligando, velho Não, agora não dá pra atender não, amorzão Por que ela tá me ligando, velho? Não, mas eu não tô te ligando Quer ir pra academia, quer ver? Quer ir pra academia, quer ver? Quer ver? Quer ir pra academia, velho Fica vendo, ó Manda mensagem pra ela aqui No meio do vídeo, ó No meio do vídeo, no meio do vídeo Ó Fala, minha gata Tô gravando, gata Tá vendo, tipo, como é que é? Funciona Tem um bug que faz o Lulu flechar com a bolota ativa Não tem bug nenhum Não faz, meu Deus Será? Nossa senhora Happy Feet, Obocombo aí no mid La caceta Olingla De la mandingolíngola Ele flechou, velho É isso que acontece, velho No meu mid, clã Eu ajudo todas as laners, velho Ninguém me ajuda Mano, na moral que tinha uma ward aqui Tem uma ward aqui A boiã me mandou o quê antes de eu chegar, filho? Ela me mandou o quê antes de eu chegar, gordinho? Lux O que é? Seu tá guardado, viu? O meu TP veio pro top, velho Que loucura foi essa? Alguém viu isso? Não vi, não Nesse cara aqui Mano, só pega esse cara, pelo amor de Deus Ih, se lascou, velho Flechou, flechou, Chiba Vem que o Lessing tá vindo, velho Ai, eu vou dela farmando a minha wave Enquanto eu preciso da ajuda dele, velho Não, eu quero pegar a Lanx, quero pegar a Lanx, velho Cadê a Lanx, velho? Ó, o Lessing, tá ali, ó, nos periquitos, velho Ele tá ali, ele tá ali Será que ele desce aqui? Desce, vai Vamos, vamos, vamos Falou, chatião E fica no bot Bot, fazendo um favor Eu tenho ulti, eu tenho ulti, não é, velho? Tem ulti, tem ulti? É, mas cadê o dragão? Opa Opa Olha o Lee Ixi, gordinho, 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 gordinho Gordinho azedou Gordinho azedou Cadê você? O Lee 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 Você vai tomar Catiboli, mas você vai tomar o que pra ele? Ele tá te vendo Nossa, você é louco, cara Velho Cara, eu não tô conseguindo farmar e jogar, velho Continuando assim Esse O Aurelio Tá 2 Relaxa, relaxa Vamos só pegar o Lee Ali no Red Que ele tá indo lá Olha lá Aí nós vamos começar a andar Você vai farmar kill Você vai farmar kill Olha o cara no bode, filho Tá bem farmado, tá tudo É smurf O cara é smurf, velho É snurf Vai pra lá, ó Vaza da minha jungle Vaza Suma Tucumba Puxa aí E vamos matar esses caras todos de novo Olha ele Olha ele no top Eu vou lá Eu vou lá Eu dei o ult Ele tá descendo Tá descendo, tiba Certeza que tá descendo Liguei a bola Liguei a bola Nem tô vendo o top Liguei a bola Pegar o Aurelio Toma Toma Já tomou um hit Tomou um hit Liguei lá, tiba Peguei o Aurelio Peguei o Aurelio Eu sou forte Ah, tá de sacana Aí, aí, ó Tá vendo, ó O farmer que você não pegou Pegou agora O problema é que o Liguei pegou Neutralizado, né, velho É, bobão Vai, bobão Vai, bobão Lezunga Tô rico, tô rico Tô famoso Dragão, tiba Dragão da montanha Que vai ser o Rex Não, vai ser o do inferno Dragão Se Deus quiser Eu só queria uma ajuda Do meu amigo Você disse hoje no telefone Nós é amigo ou não Eu falei Nós é Eu vou fazer Vou fazer as zonas, velho Tô com medo desses caras, velho Puxa o DG Aí, aí Acai Acai você é Snurfs, velho É Snurfs, tiba É, essa aqui é Deve ser Deve ser o Piano Mano, não tem gol Não tem gol piar Mas tem coragem, velho Pega essa mulher, velho Mais? Toma Falou, chatuou Vem cá, então Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem Mateu os dois aqui, tipe Ele tá morto aqui, vem Ele tá ali, ó Certeza? Eu vou invadir aqui Opa A luz aqui O rato, o rato Eu tenho ulti em 5 segundos Peraí 5 segundos Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, vai, vai, vai Acabou junto Tá de sacanagem Sai fora, moleque Esse é o meu melhor amigo Ô Lux Meu tio foi banido Quando morreu 10 vezes Tem blue aqui, tem Cuidado, Lux Perde a força Nossa, eu tô ricaço, velho Eu tô ricaço Sério mesmo? Não, agora sim Agora eu voltei pro jogo Agora eu confesso que eu voltei pro jogo Agora tá tudo certo entre nós dois, Rodela Tá tudo certo Vai doer a vida de novo É isso, é isso, é isso Bom, Rodela, como que era o nome daqueles dois corvos Agora que você tá aqui aproveitando Lembra que tinha um desenho antigo, velho Que era dois corvos, velho Ou não? Puta, eu lembro, mas não vou, não vou recordar assim o nome, não Mas você lembra que tinha um desenho antigo de dois corvos Lembro, pô, lógico que lembro Lembro Ah, a galera do chat vai lembrar Relaxa Alguém Faísca e fumaça Entra Isso Isso Ó, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando, tô chegando Ah, você já disse isso Mas você não tá sentindo coisas ali Não, não Nossa, eu peguei na terra Achando que eu tava saindo de alguém daqui Não, eu me lasquei, velho Ah, esse lado vai ter parado Massa de cara Boa, boa Ah, e o Panto, na Disneylândia Ah, tá levando, tá de boa Eu peguei o Aralto ainda Eu, eu, pô Você pegou? Não Aralto Arás, velho Mandamento nosso Não Aralto Arás Porque o time não está na cadência Não cadência Arás, entendeu É, sim, sim Eu não posso É, exatamente Eu só peguei pra ninguém usar, entendeu Eu não vou usar Isso, exatamente isso Ó, eu tô com três itens já Eu tô na Mandinga Olinga, velho Eu achei que ia matar todo mundo ali na ult, tibinha Nossa, mas aí eu tomei um chupeto Chupetos ali dos caras É, que você foi maluco que o Batman ali, velho Ah, eu sou louco Nossa, você tá ligado Quando no ult, assim, vem a shield, né Agora? Não sabia É, por isso que eu fui igual, louco Eu ganho o shield Aí eu queria o coragem, entendeu Igual o Sergião Berranteiro Ai, a mulher vai morrer esse palo Olha lá Não, eu tô com ela Tô com ela Tô com ela Nossa, que sorte, velho Que sorte, velho Salvei ou não salvei? Salvei ou não salvei? O quê? Salvou muito Olha lá, munha lá, ó Ultiminha É, ratinho É, ratinho É, ratinho É, ratinho Do SBT É, ratinho Ele vai tomar a caceta, ô Linga Mano, dá uma hora que eu vou fazer, Tibia O que eu vou fazer? Pera aí E eu vou Esperar alguém dentro do mato O que você acha? Ah, aí você vai explodir a ult Ah, essa é a A estratégia mais antiga do mundo Do mundo Do world Eu vou dar a volta Eu queria a Lungs Eu queria a Lungs Porque a Lungs é forgada, velho A Lungs é forgada Bora O que você vai fazer agora? Eu? O que você vai fazer? Eu não sei O que eu vou fazer É ficar parado aqui, ó Ninguém vai passar isso? Não? Tem certeza? Não, não Aí não foi o que era Pra você fazer, não Ih, me coubeu Tem a Camila aqui Não, moio, moio, moio Dragãozinho, dragãozinho Da caceta ao língua Rapaz, que dano que eu dei na Camila, velho Ó o cara ali Ó o Lissim Ah, dane esse dragão Nossa senhora, velho O cara nem clicou, velho Mano, eu tô com 22 na coleta em 21 minutos, velho Coisa de maluco, velho A Caixa tá try hard lá, velho Ela não tá na cadeia Ela não tá na cadeia, não Quer dar um GG, velho Aí morreu, suave Tem jogo, tem jogo, velho É estranho, né Tem jogo nosso, é A gente É quando os caras morrem, entendeu É, é É tipo Tem jogo, nós não ganhamos ainda Graças a Deus É, tipo Mano, eu tô com 25 na coleta Zônias e o item mítico, velho Eu tô forte pra caceta, velho Alô Buga o Aralda no covil do dragão Não Não tem bug Se eu soltar o Aralda, ele vai dar a minha volta, velho É, ué Não é? É, ué É, ué Não é? É Não tem É, ué Não é? Será que eu posso usar o Aralda pra ele atacar o dragão, velho? Não, né? Não, lógico que não, né, mano Olha, isso aí Já viu o rato morrendo sem ser pra ratoeira? Ih, rapaz Ah, ele tá aqui, ó Ah, eu vou invadir, velho Ah, eu vou invadir, velho Então vai, invade aí Ele não continuou Ixi, o Lissi tá no top Dá cadenciado, dá cadenciado Eu tô uma farmada aqui agora, velho Pô, eu vou cadenciar agora Os caras morreram perto do dragão Do varão aí agora, ó E eles morreram, velho Bom Vou de rabadão agora, hein, Tiba Já vou ficar com 120 de... Não, vou ficar com 500 520 de AP 520, ó Dó ali Vou fechar a bota, não Vou fechar a rabadão Ixi, ó o bait ali, ó É o Tibinha no bait com o tre Tomara que ele saia, tomara que ele saia Tomara que você morra Ixi Já observei onde tá o rato Dá uma olhada onde tá o rato Olha, olha aí Ó a bola, ó a bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola, a bola, a bola Ah, não matou não, mano, velho Não matou, sabe por quê? Não Porque a cacetolíngula, velho Faz live de NPC do Tik Tok De novo, olha a bola de novo, olha a bola de novo, olha a bola de novo, olha o rodão Matou dois, sai vivo, sai vivo, sai vivo Ai, moleque Eu engolhei a capa e volta à vida, ela saiu de fora de mim Mas o Thresh podia ter jogado da lanterna, eu acho Ah, é que esses caras tem medo de jogar, mas acho que não tinha Minion ali, Tibinha, por isso que ele não foi Ah, é verdade É, acho que não tinha Minion, velho Ai, mas eu com o Rabadão, o bagulho vai ficar loucão, velho Nossa, perdi 10 stack da Mejai Caiu 70 de AP, velho, que item maluco, né? Ixi, morreram os caras lá, cadência lá Ixi, cadência tá feita Vixe Vixe Tibinha tá lá, o Atashiwada é God, desço Puxou, vai, o ponta vai, não, pega aqui O ponta tá chegando pra pegar aqui, você pega aqui você, ué O cara nem clica, é muito golante É da hora, esse campeão é doideira, é doideira, né? Já tô indo pro meu último item E o bagulho é louco Acho que eu vou fazer Mejai, se o Rodela fez eu também faço, velho Não vai Tá ligado? Faz live de NPC não, Clã, pelo amor de Deus, velho O dia que eu precisar de live de NPC pra eu viver, velho Eu já peço a Deus pra ir logo, velho Volta pro Uber Eats, né, velho Não, eu vou fazer trabalho de motoboy Eu, eu, olha, é mais digno ser traficante do que... Não, tô brincando Não, não, tô brincando Tô brincando Mas vocês entenderam, né? Com, com... É, com, com... É só pra... Vergonhoso, né? É, só... Mas eu tô brincando, quase Não, não, porque um é criminoso e o outro não, né? Eu acho Mas é quase criminoso, né? É quase, é, quase Tá louco, velho, que vergonha isso aí, velho Opa! 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 Ah, eu só queria ajuda, só queria uma ajuda, só queria ser feliz Opa, pegou a assistência Recuperou um pouco Recuperei um pouco dos stack Cajado vazio Falta uma penetraçãozinha Nos caras Ah, esse cara morreu, velho Ela tava ali Como que é a letra, Rodela? Eu tava ali Eu também, ela também Estava ali É, morreu Morreu? Morreu No surto? Morreu, né? Morreu É mesmo? Tem o Lissi aí, aqui, ó Tá que levar essa alma aí? Ô, louco O Lissi, ó onde ele tá lá no top, mano Nossa, tá tão trollante, ó Vem, Rodela, que eu quero deixar você estacado com esse meijar aí Ah, eu já tô indo, já Segura aí É lá, gente, eu tô suave, pô Vou fechar o último item 1300, aí eu vou fechar a botina ali Às vezes eu nem fecho bosta, bosta nenhuma Já fecho seis itens completos Tá ligado? E o bagulho é louco O bagulho é doido, louco, louco, louco de tudo Bebei álcool, bebei... Oi, amor Ô, amor, você me ligou? Pra quê? Pra ir pra academia? Barão, barão O medo da voz do... Quando o cara tem a bunda, ele tem... Opa, opa Nossa, agora já era pra ele, velho É mais isso aqui Esse cara vai voltar Ó, se liga Esse cara vai voltar Vou usar a luta É, eles vão perder a luta, Rodela Não, eu achei que eles iam voltar, velho Eu achei que eles iam voltar Eles tão perdendo a luta Tipinha, você vai morrer? Me ajuda, velho Mano, eu achei que vocês iam ganhar Você, você que tá com mais kill Não, eu queria fazer um bait da hora Um bait legal aqui, velho Um bait esquisito Nossa, acabei matando vocês todos É, tá vendo o que o Rodela fez, clã? Nossa Não, porque eu imaginei assim Peraí, o Lee Sin não tá na luta Nós tá ganhando... Nós tá... Nós tá... Vai matando os cara Nós vai ganhar a luta Eu vou ficar só esperando Nós tá muito mais forte que os caras Eu falei, não, nós não vai perder essa luta Nós tá mais... Por fim, vocês perderam, velho Ah, vocês são uma vergonha, velho Tá vendo? É que eu sou o mais forte aqui, ó Eu vou pegar barão Sem você mesmo, velho Sai pra lá Não sou mais teu amigo Sai pra lá Quer barão? Quer barão então? Voltar ultra hard? Eu quero sacar meu beijar de novo Pega, pega o Blue aqui, então Bom, aqui falta o quê? 280 de gold Oxi, essa bola torta aqui Eu mirei pra cá, mano Eu vi Não, pior que eu mirei pra... Ô, mirei pra cá, mano A bola foi pra lá, velho Ah! Ah! Que isso, cara? Tá bugado, tipo Aham, bugado, sim Peraí que eu vou matar esses caras aí agora Olha isso aqui, velho Hum Mano, na moral Vou fazer uma play bonita agora, velho Eu juro pra você que eu vou fazer uma play bonita, Tibinha Vou fazer uma play bonita Por você, velho Por você que é meu amigo, velho Calma, calma Eu voltei base só pra comprar o Biro Label aqui, velho Olha a velocidade Olha a velocidade da bola Oi, 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 oi Dá pra deixar os caras lá que já estão mortos no top E puxar o mid, mano Não, eu quero um briga Tá vendo, velho? Eu ia morrer agora Ó, a lanterna aí Não, eu vou pegar como, velho? Tá vendo? Tá vendo o que que a tua jogada faz na partida? Nossa, ela percebeu, velho Percebeu, percebeu É, ela pela lentidão que deu, ó Nossa, eu não consigo fazer nada Mano, mano É, vai brincando, vai brincando Que, 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 ou Que, que foi isso, velho Vai, 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 vai Continua brincando aí, vai Vai brincando, bombão Parei de brincar Acabou a brincadeira, viu? Ah, cara, você mata essa mulher Ih, mas aí você fica batendo parado igual o Bocó Nossa, ela só pegou o kill, velho É, olha, ela só leitica Você vai ver Ele tá fulgando Acabou a brincadeira, viu? Tava facinho Aí fiquei brincando Mas agora acabou Rapaz Aí, matou, matou Barão é nosso e nós dá GG Pronto Isso Barão GG Morreu dois aí Bota a FF Passa o Ah, não, Adela Se bem que tem um Passa os PDL O quê? Tem um ancião daqui Tem um ancião daqui 60 segundos, velho Dá pra pegar os dois, velho Dá, dá, dá É pra cá, é pra cá Chegando, chegando Tem pistouro aqui? Não, cara Se eu vou lançar pra você Aí, pô Eu já vou até comprar o item ali Mas vai direto pra lá, velho Então vai, 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 bora Aí, pô Pronto, pronto Já tô indo Nossa, o dragão é uma maravilha, rapaz Esse dragão é um dragão do GG Quero ver o rodil de mal fit Aí, é porra, velho Ih, morreu o rodil Eu vou te conhecer, velho XD A Camila ali Ah, ela usou o Bega Puxa isso aqui, puxa isso aqui Mano, alguém tem que ir lá atrás Eu vou guardar aqui, ó Ah, eu já coloquei um pink ali, velho Tem pink, velho Posso falar ele? É, agora corre Que a bola tá chegando, velho É, fi Dá a bola tona agora Quero ver, velho Olha orelha pra onde ele foi parar Vixe O cara foi atrás, velho Tá try hard Tá try hard Todo mundo try hard Todos são try hard nesse jogo São todos try hard Nossa Alex morreu numa bola, fi Sua equipe destruiu o Winnie É, Luke Se tu gosta de sorvete de bola, né Com duas bolas, uma Ah não, vocês são try hard Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu não quero ganhar agora não Eu tô puxando aqui O Twitch morreu E o Twitch também Vem geral Acabou, acabou, acabou Acabou Vamos na foto Vamos fazer na foto Vem, vem Matri, Matri Aê Aê Matri, Matri Aê Eu avisei, hein Valeu, mano Valeu, né Tá aí, rapaziada Dando total pra vocês, mano Curtiram aí o Nunu da Bolota Deixa aquele like Fortalece muito, rapaziada Na moral mesmo, velho Rê do seu sexo aqui embaixo da tela E roda o ponto lá pra assistir ao vivo Aguardo vocês aí Valeu